Olá, bom dia webespectadores e vocês vão assistir hoje no Jornal de Itajubá. Novos serviços à população serão oferecidos na unidade da UAI de Itajubá e testes rápidos de gravidez continuam disponíveis nos postos de saúde aqui em Itajubá. Denúncias de maus tratos de animais continuam aqui em nossa cidade. Hoje, trabalhadores da construção civil são socorridos para a Santa Casa após inalarem gás tóxico aqui no sul de Minas. Este é o Jornal de Itajubá que você vai assistir logo mais a partir da 1 da tarde. Não percam, eu estarei aguardando vocês. E hoje eu estarei dando a minha opinião sobre o momento político que estamos vivendo. Até lá, pessoal! Jornal de Itajubá